Tem que registrar, por exemplo, pra mostrar pra ela pagar. Não, tem que pagar essa porra assim. Porque se não... deixa eu trocar meu óculos. Hã? Isso aí tem que ser discutido até a hora de entrar. Vixi... Pra mim não aconteceu. Eu dormi... É gostoso. Você... você vai pagar por isso. Olha onde nós estamos. Depois vocês vão ficar sabendo direitinho das histórias. Tá, certeza. Pode ir. Tô do vapor. Tô do vapor.